Hoje estamos fazendo a visita à unidade básica de saúde Onivivaco na comunidade do Marapé, em Brejetuba. Depois de ter passado por uma reforma geral... Aqui na comunidade do Marapé, a comunidade é a que precisa, e esse posto de saúde está abandonado, largado há muito tempo. Porque quem investe em saúde, investe em ser humano, investe no futuro. Parabéns, prefeito. A ordem do serviço do Marapé do Marapé. A unidade atende três dias por semana os moradores da comunidade, com profissionais como médicos, enfermeiros e agora com um consultório odontológico em pleno funcionamento. Com acompanhamento da agente de saúde, a unidade também faz visitas regulares aos pacientes que necessitam de um atendimento especial. Você lembra como que é o atendimento antes aqui na unidade de saúde? Como que era a nossa equipe? Assim, antes, Adriana, que há muitos anos eu acompanho isso aqui, né? Aí, assim, a gente vinha com um pedido, né? Para poder uma consulta médica na capital, né? Aí demorava, às vezes, seis meses, até um ano. Nunca que vinha, né? Agora, a médica faz um pedido de um exame, de um especialista, você coloca no sistema aí rapidinho, você dá jeito. Qual a diferença que você acha hoje? Olha, Adriana, o que eu tenho para te dizer é que melhorou 100%. Eu gostaria de falar. Queria agradecer a nossa administração, né? Porque tem melhorado muito o atendimento aqui da UBS. A gente teve uma reforma muito bem feita, com equipamentos melhores, né? A estrutura do posto está bem mais ampla. A gente tem cadeiras para todo mundo sentar, antes a gente não tinha. Nós temos computadores, né? E, sem contar, aqui está muito mais espaçoso, está tudo mais organizado. A gente tem tido médico com frequência. Hoje cheguei aqui, tivemos a surpresa de termos uma dentista começando a atender aqui, coisa que a gente também nunca teve aqui, né? Estão sempre prontos a ajudar a gente. E agradecer, porque melhorou muito e que continue, assim, melhorando a cada dia. Pode apagar para a doutora Betiana, está quente bem. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Agradecer ao prefeito Levi, que reformou há um ano a nossa unidade de saúde aqui, que foi inaugurada em 2015. E aqui tem um consultório odontológico, nunca funcionou. E agora, com essa gestão após a reforma, então nós estamos iniciando o tratamento odontológico aqui. Queremos agradecer mesmo pelo apoio do nosso prefeito, por estar melhorando a qualidade da UBS aqui na equipe de Marapé, como o nosso município também. O entendimento aqui é ótimo. O projeto da entrada, a UBS, o país sempre está visitando a gente. É ótimo e o entendimento. É excelente. Prefeitura Municipal de Brejetuba, Administração 2021-2024. Um Brejetuba com igualdade para todos. Ministro de 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 Brejetuba com igualdade para todos. Obrigado.